NINHO C10 O Bumbum, ela bate, 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 bate Mexa essa rabeta, o leozinho vai mandar Tu senta com a rabeta, tu bate com a rabeta Balança essa rabeta, o mestre vai mandar Mas quando o mestre mandar, podem ficar à vontade Convoca suas amigas, ritmo do bate O gumbu ela bate Regaça no faridão O leozinho vai mandar, tu senta com a rabeta Tu bate com a rabeta, balança essa rabeta O mestre vai mandar, dá, senta com a rabeta Tu bate com a rabeta, remexa essa rabeta O leozinho vai mandar, tu senta com a rabeta Tu bate com a rabeta, balança essa rabeta O mestre vai mandar, dá, senta com a rabeta Tu bate com a rabeta Mas quando o mestre mandar, podem ficar à vontade Convoca suas amigas, ritmo do bate Bate, 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 bate O gumbu ela 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 bate Tá explicado, né? Isso é leozinho, papai É graça no faridão Essa daqui é sensação, pra arrebentar no palidão Pra zovinhar no rabitão, pras que descem o pôr no chão Essa daqui é sensação, pra arrebentar no palidão Pra zovinhar no rabitão, pras que descem o pôr no chão Elas 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 descem o popô 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 no chão E você desce A putaria do maridão Chama na pressão papai Isso é leozinho Essa daqui é sensação Pra arrebentar no palidão Pra as novinha no rabitão Pra as que desce o popô no chão E o que? Essa daqui é sensação Pra arrebentar no palidão Pra as novinha no rabitão Pra as que desce o popô no chão Riders on the stone Elas descem o popô no chão Riders on the stone Elas descem o popô no chão 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 Poxa 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 Tá explicado né A putaria dos baritões O que que é isso? As novinhas do baile tão entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Com a que tem mais talento Com a que sabe mais Vai começar o combate E o que? Soca soca, toma, toma, bate, bate Com votar dois soca, soca, toma, toma, bate e bate É assim, ó Vai começar o combate Chama Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Minho C10 As novinhas do baile tão entrando em conflito É que entre elas tá rolando um atrito Com a que tem mais talento, com a que sabe mais Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade Soca, soca, toma, 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 bate, bate com vontade Soca, 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 toma, toma, bate, bate com vontade Tá explicado, né? Pissalãozinho, papai Fim de semana tem bolão Tô pronto e preparado Convoca a parceria, bota pra descer o gado A vaqueira, monta na pista Chegando eu boto fé O bom é vaquejada, paredão, dré e mulher Fim de semana tem bolão Tô pronto e preparado Convoca a parceria, bota pra descer o gado A vaqueira, monta na pista Chegando eu boto fé O bom é vaquejada, paredão, dré e mulher Pra vaquejada eu vou Bota a pegada eu vou Levanta a poeira negada É cultura de interior Pra vaquejada eu vou Bota a pegada eu vou Levanta a poeira negada É cultura de interior Chama na pressão É moído É moído Fim de semana tem bolão Tô pronto e preparado Convoca a parceria, bota pra descer o gado A vaqueira, monta na pista Chegando eu boto fé O bom é vaquejada, paredão, dré e mulher Fim de semana tem bolão Tô pronto e preparado Convoca a parceria, bota pra descer o gado A vaqueira, monta na pista Chegando eu boto fé O bom é vaquejada, paredão, dré e mulher Pra vaquejada eu vou Bota a pegada eu vou Levanta a poeira negada É cultura de interior Pra vaquejada eu vou Bota a pegada eu vou Levanta a poeira negada É cultura de interior Isso é Leozinho, papai A putaria do banho e dois Chama da preta que não me vê Tá explicado, né? Conceito de estratégia A putaria dos paredões Fido, fido, fido Fiz o baile no Egito E as mina tudo doida Virando litrão na boca Nós naquela vibe louca Aqui no baile do Egito Nós volta pra Torá Chega, vem pra cá novinho Mano, vai o quê? Eu fiz o baile no Egito As mina tudo doida Virando litrão na boca Nós naquela vibe louca Aqui no baile do Egito Nós volta pra gerar Chega pra cá novinho Mano, vai te devorar Muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Mano, vai te devorar Mano, vai te devorar Puxa na putaria vai Chama aquela vai, chama chama aquela vai Tamo junto Léozinho pisadinha Cabeça, cê devora o martelo Eu fiz o baile no Egito As mina tudo doida virando letrão na boca Nós naquela vibe louca aqui no baile do Egito As bota vai gerar Chega pra cá novinho mano vai te devorar Fiz o baile doido E as mina tudo doida virando letrão na boca Nós naquela vibe louca aqui no baile do Egito Nós bota pra dorar Chega vem pra cá novinho mano vai te devorar Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar 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 O bumbano vai te devorar Tá explicado, né? Ela parou na minha frente Começou a jogar rabeta Hoje lá na base Ela toma na bota Só de te olhada pra ver o que tu quer Toma pau, mulher Só de te olhada pra ver o que tu quer Toma pau, mulher Só de te olhada pra ver o que tu quer Assim, ó, assim, ó Ela parou na minha frente e falou que quer botar a dona Toma, dona, empurradona Toma, 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 toma Ela parou na minha frente e falou que quer botar a dona Toma, dona, empurradona Toma, 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 toma Ela parou na minha frente e começou a jogar rabeta Hoje lá na base ela toma na busca Só de te olhar dar pra ver que tu quer Toma pau, mulher Só de te olhar dar pra ver que tu quer Toma pau, mulher Só de te olhar dar pra ver que tu quer Toma pau, mulher Só de te olhar dar pra ver que tu quer Toma pau, mulher Isso é Leozinho, papai É graça no maridão É cutaria Toma, 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 toma Ela parou na minha frente e falou que quer botar a dona Toma, dona, empurradona Toma, 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 toma Ela parou na minha frente e falou que quer botar a dona Toma, dona, empurradona Toma, 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 toma Ela parou na minha frente e falou que quer Toma pau, mulher Ela parou na minha frente e começou a jogar rabeta Hoje lá na base ela toma na busca Tá explicado, né? Olá, gatinha, vem dançar uma pesadinha 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 Eu vou mandando pancadão, tu vai balançando a bundinha Eu vou soltando pancadão Olá Olá, gatinha vem dançar uma pisadinha Olá, gatinha vem dançar minha pisadinha Eu vou mandando pancadão, tu vai balançando a brudinha Eu vou soltando pancadão Olá, gatinha vem dançar uma pisadinha Olá, gatinha vem dançar minha pisadinha Eu vou mandando pancadão, tu vai balançando a brudinha Eu vou soltando pancadão Olá Olá, amitaeta e ro Olá, amitaeta e ro Olá, amitaeta e ro Hum, 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 hum Eu vou mandando pancadão, tu vai balançando a brudinha Olá, 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 olá Tá explicado, né? Nós dois no quarto, catucando Love e brava e a gente se amando Do jeitinho que tu gosta Te pega de frente e pega de costas No quarto, catucando Love e brava e a gente se amando Do jeitinho que tu gosta Te pega de frente e pega de costas Que novinha charmosa Receba o que tu gosta Catuca, 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 catuca com carinho Catuca, 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 catuca com carinho Catuca, 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 catuca e da menino E os CDs Corre no quarto, catuca, nove brabo e a gente se amando Do jeitinho que tu gosta, te pego de frente, te pego de costa Que novinha charmosa Receba o que tu gosta, catuca, bebê Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca e dá beijinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca e dá beijinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca e dá beijinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca e dá beijinho Tá explicado, né? Catuca, catuca e dá beijinho Convoca a parceria, bota pra descer o lugar da vaqueira Mota na pista, chegando eu boto fé Bom é vaquejada, paredão, dré e mulher Fim de semana tem bolão, tô pronto e preparado Convoca a parceria, bota pra descer o lugar da vaqueira Mota na pista, chegando eu boto fé Bom é vaquejada, paredão, dré e mulher Pra vaquejada eu vou Bota a pegada eu vou Levanta a poeira negada, é cultura de interior Pra vaquejada eu vou Bota a pegada eu vou Levanta a poeira negada, é cultura de interior Chama na pressão É moído Fim de semana tem bolão, tô pronto e preparado Convoca a parceria, bota pra descer o lugar da vaqueira Mota na pista, chegando eu boto fé Bicho bom é vaquejada, paredão, dré e mulher Fim de semana tem bolão, tô pronto e preparado Convoca a parceria, bota pra descer o lugar da vaqueira Mota na pista, chegando eu boto fé Bicho bom é vaquejada, paredão, dré e mulher Pra vaquejada eu vou Bota a pegada eu vou Levanta a poeira negada, é cultura de interior Pra vaquejada eu vou Bota a pegada eu vou Levanta a poeira negada, é cultura de interior E só leozinho papai 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 A putaria do pai e dois Chama na pressão Tá explicado né